No Frente a Frente desta semana recebemos o presidente da Federação Israelita do Rio Grande do Sul, Zalmir Schwarzman. Uma das grandes políticas das comunidades judaicas, de novo, da diáspora, é o trabalho de não permitir a importação do conflito. Ah, estão brigando lá em Israel, não sei o que, não sei o que, ah, porque aqui como é que vão ser? A comunidade palestina, Novo Grande do Sul, que é a maior comunidade do Brasil, são 25 mil palestinos, nós temos uma relação muito boa com elas. Frente a Frente, nesta terça, às 10 da noite, e também pela rádio FM Cultura, 107,7.